Além de ser vital para Paraíba, o açude São Gonçalo, que integra o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, é considerado crucial para toda a região nordestina. Atualmente ele apresenta uma lâmina de sangria de 15 centímetros. Isso representa 102,44% de sua capacidade total. Estou falando do volume de água do açude Buqueirão. Olha ele como está. O açude está liberando uma vazão de 1.699 litros de água por segundo para atender a população local. O complexo da barragem de São Gonçalo abrange diversas culturas, incluindo coco, banana, arroz e pastagem para bovinos, com uma produção diária de 2.600 litros de leite. Construído entre as décadas de 20 e 30 pelo Denox, o reservatório abastece várias cidades e núcleos habitacionais. A área de irrigação em torno da barragem de São Gonçalo, localizada a 460 quilômetros de João Pessoa, foi expandida para 3 mil hectares, beneficiando diretamente 12 mil pessoas que dependem da agricultura local. Esta ampliação foi possível graças à atualização do cadastro dos irrigantes, após uma intervenção da senadora Daniela Ribeiro, junto à presidência nacional do Denox, conforme destacou o coordenador regional, Alberto Gomes.